Item de número 10, processos. 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 Foram encaminhados a anel por todas as distribuidoras designadas, devidamente assinados por seus dirigentes marcos e representantes dos sócios controladores. Trata-se de condição precedente para liberação de recursos dos fundos setoriais, aplicação de reajuste e revisões tarifárias, bem como dos empréstimos destinados a segurar a condição mínima de sustentabilidade. Em 27 de abril de 2017, foi editada a nota técnica 4 de 2017, uma nota técnica conjunta das assessoria da SCT, SFF, SFF e SRD, que apresenta uma avaliação dos planos de prestação temporária de distribuição da atribuidora designadas e dos relatórios relativos aos cumprimentos da EFG de Plano no quarto trimestre de 2016. Como até a conclusão da referência da nota técnica, a Amazonas ainda não havia submetido seu plano de prestação, a ANEL não pôde avaliar a efetividade das ações planejadas pela atribuidora para o período de designação. Porém, em 17 de maio de 2017, a Amazonas encaminhou oficialmente seu plano, a ANEL. Assim, em 18 de maio de 2017, foi emitida a nota técnica 7, que avaliou o plano de prestação temporária de serviços da atribuidora Amazonas. Também já se encontram juntados aos altos relatórios trimestrais, que demonstram o desempenho alcançado pelas atribuidoras designadas no quarto trimestre do ano 2016, conforme o comando do parágrafo sétimo do artigo sétimo da resolução 748. A CEA não apresentou o referido relatório, mas apenas slides de apresentações nos quais puderam se obter algumas informações sem o devido detalhamento. Em 18 de julho de 2016, o processo foi distribuído ao relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de análise dos planos de prestação temporária de serviços apresentados pelas atribuidoras designadas e do relatório trimestrais de prestação de contos relativos ao quarto trimestre de 2016. O regramento relativo à prestação temporária de serviços consta no artigo 9º da Lei nº 12.783, de 2013, da Portaria nº 388 do Ministério, da Resolução Anel nº 748. Fundamentalmente, a solução possui dois grandes objetivos. Por um lado, a continuidade e adequação do serviço prestado ao consumidor. E, pelo outro, favorecer a solução definitiva de contratação de novo concessionário por meio de licitação. Com relação à continuidade e adequação do serviço prestado, a equação econômica e financeira aplicável à atribuidora designada pressupõe a aplicação de resultados homologados nos processos tarifários e recebimento de recursos ordinários de fundos setoriais da conta CDE, conta de consumo de combustível CCC e RGR, a partir da competência na qual a atribuidora foi designada. Além disso, foi autorizado empréstimo com o recurso da RGR para assegurar a condição mínima de sustentabilidade à atribuidora designada, possibilitando que a mesma tenha recursos suficientes para cumprir com as suas obrigações. Em contrapartida à equação econômica e financeira oferecida à atribuidora designada, há a imposição de uma série de obrigações que garantam que os recursos sejam utilizados para assegurar a continuidade e adequação do serviço prestado. Além disso, o desempenho da atribuidora é monitorado com o objetivo de favorecer o processo de licitação. Os indicadores monitorados são os seguintes. Adplência setorial, perda de energia elétrica, custos operacionais, DEC interno, frequência FEC interna, qualidade da informação prestada da ANEL e também o cumprimento e determinação da fiscalização da ANEL. Para cumprimento dos limites definidos e para que a ANEL possa ter segurança de que os 12 grandes objetivos da designação serão atingidos, foi exigido que todas as distribuidoras designadas encaminhassem termos de compromisso e também um plano de preceção temporária de serviço. O referido plano deve detalhar as ações a serem tomadas pelo cumprimento do limite definido para cada um dos indicadores monitorados, bem como demonstrar que a equação econômica e financeira prevista para o período de designação é suficiente para garantir a adequação do serviço prestado e a viabilidade do processo de privatização, com os dois parágrafos, o 6 e o 7 do artigo 7 da resolução 748, estabeleceu para fim de acompanhamento pela ANEL que os dirigentes máximos da distribuidora designadas devem comparecer à ANEL para prestação de contas a respeito da execução do plano de prestação temporária de serviço, além de encaminhar relatório de acompanhamentos trimestrais. Com base nas análises das informações obtidas, nas reuniões mensais de acompanhamento e relatórios trimestrais, foi estabelecido um plano de decisão a ser adotado pelo grupo de trabalho e acompanhamento da distribuidora. Então, nesse plano, inicialmente, nós tínhamos uma matriz e essa matriz estabelece, primeiro, a condição do plano de prestação, a segunda, a inadimplência e o terceiro, o DEC e FEC interno, PMSO e PEDAS. E, para cada um desses, são feitas as análises e, caso haja uma primeira ocorrência no plano de prestação, isso enseja uma decisão de suspensão do empréstimo da RGR. E, com relação à inadimplência, numa primeira ocorrência, se for justificado ou reversível nenhuma, e se essa inadimplência não for justificada, teria uma advertência. Quando essa DEC e FEC, se por acaso, na primeira ocorrência nenhuma, na segunda, há uma advertência. E, se houver reincidência nos dois itens e na inadimplência, DEC e FEC, há também uma suspensão na segunda, a reincidência do empréstimo da RGR. Para todas as duas situações, se houver a reincidência. E, finalmente, uma segunda reincidência, repasse, e se não for justificada, então seria o repasse de encargos e reajuste. O plano da decisão prevê que as empresas que não apresentaram o plano de prestação do serviço serão suspensas, os empréstimos da RGR, uma vez que, sem um plano, não há como avaliar o comprometimento e a capacidade da empresa para atingir as metas estabelecidas, sendo verificada injustificadamente ou irreversivamente na inadimplência intrasetoriais pela distribuidora, a mesma receberá advertência, havendo reincidência, serão suspensos os empréstimos da RGR, e, em caso de nova reincidência, serão suspensos também os repasses e encargos setoriais e os reajustes tarifários. E, sendo verificado injustificadamente ou irreversivamente, descumprimento dos limites estabelecidos pela NEO para o indicador de perda total sobre a energia injetada de custos operacionais de PMSO ou de continuidade interna DECI e FECI, será emitida advertência distribuidora que, em caso de incidência, serão suspensos os empréstimos na RGR. Os planos de prestação de serviço, de acordo com a Norte da Teca 4 e 7, apresentam análise detalhada dos planos de caminhada à ANEL e avalia que, se eles atendem aos comandos da resolução 748 e aos limites definidos pela resolução 2184. Vale esclarecer que a estratégia para atingir os limites cabe à distribuidora designada e, inclusive, pode ser adaptada em razão dos resultados obtidos ao longo dos meses de designação. O monitoramento tem foco nos resultados alcançados e, não na simples avaliação de cumprimento das ações propostas. Em síntese, destaco-se os principais pontos apresentados na nota suprimensionada. Com relação a essa avaliação da nota, se faz uma avaliação da diferença setorial, das perdas de energia, dos custos operacionais, do DECI e FECI interno. Os valores apresentados pelos distribuidores e seus planos estão aderentes aos limites estabelecidos pela ANEL. Assim, não há fatores impeditivos à aprovação dos planos, dado que foram apresentadas ações que, se devidamente implementadas, têm o potencial de melhorar os indicadores monitorados. No entanto, deve ser feita a ressalva de que, para fim de monitoramento e processo de tomada de decisão, serão sempre considerados os limites definidos pela diretoria. Com relação ao relatório trimestral de prestação de contas, relativo especificamente ao quarto trimestre, esse relatório tem como objetivo demonstrar o cumprimento dos planos que foram encaminhados à ANEL. Conforme comentado na secção que cuida dos fatos, os relatórios encaminhados foram atestados pelos conselhos fiscais das distribuidoras designadas, cumprindo o requisito imposto pela 748. As secções a serem detalhadas. A seguida, detalham a avaliação de cada um dos indicadores monitorados, comparando o desempenho proposto com os planos de resultado alcançados por cada uma das atributoras designadas ao final do quarto trimestre do MZC. Então, a adiplência setorial, nós tínhamos a posição em cada uma delas de valores na tabela a seguir, de valores em milhões. observamos que a Lagoa de distribuição, Piauí de distribuição e Acre devem coacionar as respectivas situações, quando do encontro de contas entre os créditos retidos relativos ao período de pré-designação, liberados por decisões tomadas pela ANEL, nos meses de março a abril de 2017, e os débitos intersetoriais. A ED Amazonas tem o valor mais representativo, caracterizado por obrigações que não são consideradas intrasetoriais, e por tal razão também tem potencial para equacionar os débitos intrasetoriais, utilizando os créditos retidos junto aos fundos setoriais. Com relação a Roraima, tem negociado com a Eletronorte a repactuação dos seus débitos, de modo a retirar o apontamento do cadastro de nada em plente. E, por fim, a CEA tem apresentado ações que têm potencial de reduzir o nível de inadimplência, embora os resultados até então apresentados tenham sido pouco representativos. Com relação à perda de energia, a Acre distribuidora atingiu as metas propostas no mês de dezembro de 2016 para as perdas globais, e a tendência com a continuidade dos projetos é o de atingimento da meta proposta até o final de 2017. As ações propostas do plano precisam ter seu andamento acelerado, principalmente do que concerne a recuperação da energia não faturada. Por outro lado, a Rondônia atingiu a meta prevista para o mês de dezembro, contudo, precisará reverter a tendência dos últimos meses para que atenda aos valores propostos mensais até o atingimento do limite em dezembro de 2017. A empresa não apresentou o detalhamento do andamento de todas as ações de mês a mês, com os montantes previstos e realizados da energia agregada e recuperada, não sendo possível, portanto, avaliar se os resultados esperados com a execução das ações do plano estão sendo alcançadas. Já a distribuidora Alagoas não alcançou os resultados esperados no trimestre de 2016. A tendência é de crescimento e preocupante, de modo que a empresa deve enviar esforços para melhorar os resultados para os próximos meses e acelerar os avanços físicos de suas ações propostas no plano que estão aquém do previsto. A distribuidora Piauí atingiu a meta prevista para o mês de dezembro de 2016 e o nível de perdas parece estar em tendência de queda. Deve-se aguardar as apurações indicadoras dos meses seguintes para que se verifique a sustentabilidade da tendência. A CEA tem apresentado tendência de redução de perdas, porém, a meta considerada para dezembro de 2017, que corresponde a 40,30%, diverge do limite estabelecido pela NEO, que corresponde a 38,9%. Além de corrigir essa premissa, a empresa precisa apresentar ao longo dos próximos relatórios o maior detalhamento do andamento de todas as ações, mês a mês, com os montantes previstos realizados de energia agregada e recuperada, possibilitando o melhor acompanhamento pela NEO. Para o nível de perda da Amazonas, não se observa tendência de melhora, porém, os valores já estão dentro da previsão da empresa. Será guardado no número dos próximos meses para se avaliar se as empresas têm conseguido reduzir o percentual de perdas. A despedida Roraima já apresenta nível de perdas inferiores aos limites estabelecidos pela NEO e há uma tendência de melhora. E, para os próximos relatórios, a empresa precisa encaminhar um melhor detalhamento do andamento das suas ações. Com relação aos custos operacionais, que foram definidos na resolução, previsto na resolução 748, quando se compara a unidade realizada com o limite regulatório, ocorrerá a partir de competência de janeiro. Então, aqui nós temos o gráfico, os dois gráficos que mostram os valores do PMSO realizado versus o limite estabelecido pela NEO. E também o PMSO, sem as previsões realizadas, versus o limite. Com relação ao DEC-FEC, o acompanhamento trimestral foi realizado, observando-se a evolução dos indicadores DEC-interno e FEC-interno de cada distribuidora, comparando com o respectivo limite de projeção do plano, além de acompanhar o andamento das ações a serem relacionadas ao tema. A distribuidora ACRI não cumpriu os valores projetados no plano, tanto para o DEC-interno quanto para o FEC-interno, mantendo-se em grande distância do limite estabelecido para ambas. Diante desse cenário, a baixa expectativa de que a empresa obtenha indicadores inferiores aos limites estabelecidos em dezembro de 2017, será acompanhada a efetividade das ações propostas nas próximas prestações de contos, para verificar se elas estão sendo eficazes na reversão da tendência de piora dos indicadores. Com relação à Rondônia, Alagoas e Piauí, vêm apresentando indicadores com tendência de melhora e que já possuem valores inferiores aos limites estabelecidos para dezembro de 2017. A CEA vem apresentando indicadores dentro do esperado, pela projeção realizada pela empresa. A tendência é de que sejam respeitados os limites estabelecidos para dezembro de 2017. Não foi apresentado relatório do quarto trimestre de 2016, não sendo possível análise quanto ao andamento das ações propostas ao plano. A Amazonas apresenta uma trajetória decrescente do DEC-interno e FEC-interno, apesar de ainda não cumprir o limite estabelecido. Embora a evolução de indicadores de continuidade apresente um cenário de convergência para os limites estabelecidos pela NEO, a distribuidora alega que está tendo um problema de restrições financeiras que estão causando a postregação do início das ações previstas no plano e que podem comprometer o cumprimento das metas. Contudo, a FIMA está tratando dessas situações diretamente com o Ministério de Energia. A distribuidora Roraima apresenta uma trajetória decrescente desses indicadores, quando comparado com os valores definidos para dezembro de 2017. E a tendência para a partir de novembro de 2016 serão aguardados os números dos próximos meses para que se verifique se houve reversão da trajetória. Com relação ao valor de referência da SEA, aplica-se conforme a portaria 388, o recebimento de créditos setoriais e a aplicação de reajuste, mesmo em situação de inadimplência, redução das glórias da CCC e elevação das perdas regulatórias. Para tanto, a SEA deve elaborar um plano de prestação temporária de serviço público, o que inclui a definição das metas para o controle das despesas do PMSO, do efeito caixa e do PMSO do efeito sem despesa de provisões. A resolução 2148. Na resolução, não foram definidos os limites máximos de custos operacionais a serem atingidos pela SEA ao final de 2017, o que motivou o cálculo desses valores pela SSVF. Utilizando-se as mesmas metodologias aplicadas às distribuidoras e designadas federais, a SSVF obteve o valor limite de R$ 165 bilhões para o PMSO do efeito caixa e R$ 139,8 milhões para o PMSO do efeito caixa sem provisões. Em base anuais, os respectivos valores com bases mensais a serem incluídos no anexo 6 da resolução 2184 são respectivamente 13.011,6, respectivamente. Em síntese, constato aqui. Todos os planos foram apresentados e aprovados com a seguinte ressalva. No caso da Rondônia e Roraima e Alagoas, com ressalva de que, a respeito da divergência do limite máximo dos custos operacionais a serem atingidos ao final de 2017, serão considerados para fins de monitoramento os valores estabelecidos no anexo 6 da resolução 2184. No caso da CEA, o plano com ressalva de que, foi aprovado com ressalva a respeito das divergências do limite máximo de perdas a serem atingidos ao final de 2017, serão considerados para fins de monitoramento dos valores estabelecidos no anexo 5 da resolução normologatória de R$ 165 bilhões. Para o plano da Amazonas, também aprovado com ressalvas, de que a empresa deverá apresentar suas projeções para o dado do PMSO, com provisões e as premissas consideradas no plano, que envolvem análise e decisões técnicas da ANEL, serão realizadas em processo específico, cujos assuntos serão tratados pelas áreas técnicas. O desempenho da distribuidora Acre, em relação ao indicador DEC interno e FEC interno, foi insatisfatório, isso no quarto trimestre de 2016. O desempenho da distribuidora Lagoas, com relação ao indicador de perda, também foi considerado insatisfatório, nesse período de análise. E para o acompanhamento do plano da CEA, deve ser considerado o limite mensal de R$ 13.777 milhões para o PMSO e do efeito caixa e de R$ 1,6 milhões para o PMSO de efeito caixa sem as despesas de provisões a serem incluídas no anexo sexto da resolução 2184. Diante do exposto que consta no processo 48.500.00337-2017, disto 69, voto por aprovar o plano de prestação temporária do serviço designado, distribuição das provisões que foram designadas. Constantes do processo 48.500.00337-2017, do 359-2017, disto 29, do 360-2017, disto 53, do... 361-2017, disto 6, 362-2017, disto 42, 363 e o 364, com as devidas complementações exigidas pelo grupo de trabalho criado pela portaria 4.416 e com a ressalva de que, para fim de monitoramento e tomar decisões, prevalece os referenciais constantes da resolução 2184. Adverti à discuridora Acre de que o desempenho com relação aos indicadores de DEC e FEC interno foi insatisfatório na questão do quarto trimestre de 2016. Adverti à discuridora Lagos de que o desempenho em relação ao indicador de PES foi insatisfatório no quarto trimestre de 2016. Retificar o anexo 6 da resolução homologatória de 2184, de modo a incluir os limites do PMCO para a SEA na tabela 1, e na tabela 1, o valor de 13.777,91 reais, para o limite do PMCO, ajustado, aliás, 13 milhões, ajustado e realizado na tabela 2, o valor de 11.666,58 centavos, no limite do PMCO, ajustado, realizado, sem despesas de provisões. É o voto. Em discussão? Eu queria fazer um destaque para esse trabalho que está sendo feito pelo grupo, com relação ao monitoramento das empresas designadas. Eu acho que o mundo ideal é que a gente pudesse ter um acompanhamento desse de todos os atribuidores. Evidentemente que a gente não teria fôlego para isso aí. Mas percebam que tem umas características aqui interessantes. Primeiro, é que se define objetivamente qual a expectativa que se tem dos principais indicadores, seja perda, DEC, FEC, com relação a um prazo muito bem definido aí, que seria até o final do ano. Então, está definido qual é a expectativa. Depois, tem uma liberação de recurso associado ao cumprimento dessas metas. Depois, nós temos um acompanhamento trimestral. E, finalmente, nós deixamos muito claro quais são as consequências que advirão se, por acaso, aqueles indicadores não forem atendidos conforme foi acertado. E, por fim, nós temos um termo de compromisso, não só pela diretoria executiva, mas também pelo conselho. E a obrigatoriedade de trimestralmente vir aqui fazer prestação de conta. Eu acho que isso é um laboratóriozinho, que eu acho que do ponto de vista, mas eu acho que o mundo ideal é que a gente pudesse ter um monitoramento com esse nível de qualidade para toda a distribuidora de energia elétrica do Brasil. Portanto, eu quero parabenizar o trabalho que está sendo feito aí pelo grupo de trabalho e dizer que o objetivo é simplesmente, pelo que foi estabelecido desde o início, é assegurar que a qualidade do serviço, pelo menos, seja mantida nas condições que estão sendo realizadas atuais e, quizá, que sejam até melhorados, mas não contribuir para o agravamento da situação atual. Liv, eu concordo com você e até reforço. Eu acho que esse trabalho de acompanhamento tem sido muito positivo para as próprias empresas, porque a dinâmica como eles estão fazendo, inclusive com reuniões mensais aqui, de todo o conjunto das empresas, mostrando os pontos fortes, os pontos fracos na gestão de cada empresa. Então, é uma oportunidade, inclusive, de uma interação, de uma troca e de uma, enfim, perceber o assunto, combate à perda, melhoria da qualidade, a gestão financeira, que, eventualmente, uma empresa está conseguindo um melhor sucesso do que a outra. Então, além desse monitoramento, essa dinâmica do processo de acompanhamento, que é acompanhamento trimestral, que é feito aqui de uma maneira com prestação de conta, mas há uma reunião mensal em que todas as empresas têm a oportunidade de relatar o que tenha ocorrido naquele período avaliado, a própria ANEL explicitando a sua visão, o seu ponto de vista, e isso, eu acho que tem, enfim, alcançado resultado interessante, do ponto de vista dessa gestão ou desse momento, que não é, certamente, o melhor desenho da designação. É uma situação precária, provisória, enfim, desafiadora, mas eu acho que o resultado tem sido muito interessante. Inclusive, naquelas reuniões se destaca um ponto que uma determinada empresa até superou, aqui no seu relato fica claro isso, algumas empresas até já alcançou metas que estavam lá mais para frente, e outras não têm tido o mesmo sucesso. Eu acho que, a partir dali, inclusive, o próprio grupo se reúne, enfim, identifica esses pontos aí. Eu acho que é uma dinâmica bastante interessante. até o que você falou, claro que não dá para fazer isso para todas as empresas, mas eu acho que essa situação diferenciada tem sido realmente bem positiva. Quem em votação? Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu, por aprovar o plano de prestação temporária de serviço de distribuição das distribuidoras designadas, constantes processos relacionados, com as devidas complementações exigidas pelo grupo de trabalho, criado pela portaria 4.416-2017, e com a ressalva de que, para fins de monitoramento e tomada de decisões, prevalecem as referências constantes da resolução 2.184-2016, advertir à empresa do Acre, da Eletroacre, de que o desempenho com relação aos indicadores DEC, interno e FEC interno, foi insatisfatório no quarto trimestre de 2016. Também adverti à empresa designada Lagoas, de que o desempenho com relação ao indicador de perdas foi insatisfatório, também no quarto trimestre de 2016. Retificar o anexo 6 da resolução alogatória 2.184, de modo a incluir o limite do PMSO para a CEIA, na tabela 1, o valor de R$ 13.777,91 para o limite do PMSO ajustado, realizado, e na tabela 2, o valor de R$ 11.666,58 para o limite do PMSO ajustado, realizado, sem despesas de provisões. Próximo item.